TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar Lovado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado, salve Maria Imaculada E hoje, 4 de fevereiro de 2022, começando o programa Terço da Misericórdia Que adentra o seu lar para que você possa rezar conosco neste momento de oração Hoje, sexta-feira, quarta semana do tempo comum E o santo do dia é João de Brito, evangelizador da Índia E eu já quero deixar aqui para você um recadinho para você que é milite fiel da milícia da Imaculada Nós temos a campanha Fidelidade do mês de fevereiro O qual você participando, fazendo a sua colaboração, a sua doação Você estará aí no sorteio E o sorteio será dia 3 de março E a imagem de Nossa Senhora de Lourdes Será sorteada no programa Você no colo da mãe, é isso E nesse programa, você pode receber aí Se você for o sorteado ou a sorteada A imagem de Nossa Senhora de Lourdes Mas se você ainda não é milite Faça aí o apelo para que você possa fazer o seu cadastro E começar a colaborar fielmente com a milícia da Imaculada Todos os meses, a milícia vai fazer uma gratidão Um carinho ao seu coração Por você ter tido fidelidade com ela E levado a evangelização a tantos e tantos lares que precisa E hoje a reflexão do nosso parágrafo de Santa Faustina é 793 Vamos abrir o coração Pedir para que Santa Faustina interceda neste momento de oração Mas que possamos nos abrir a misericórdia do Senhor É Ele quem tudo faz na nossa vida Coloquemos então nas mãos de Jesus misericordioso Rezando com Santa Faustina Santa Faustina diz assim Ó Jesus, fazei que a fonte da vossa misericórdia Jorre com maior abundância Porque a humanidade está seriamente doente E portanto precisa mais do que nunca da vossa compaixão Vós sois um mar insondável de misericórdia Para nós pecadores E quanto maior é a nossa miséria Tanto maior direito Temos a vossa misericórdia Vós sois a fonte que traz felicidade a todas as criaturas Através da vossa infinita misericórdia Santa Faustina faz aqui já uma oração Um apelo a Jesus misericórdia do Senhor Pedindo a Ele que venha em socorro da humanidade E como nós precisamos da misericórdia do Senhor, não é mesmo? Quanto a humanidade realmente está doente Enfermidades físicas durante esta pandemia Enfermidades espirituais Quanta falta de fé, não é mesmo? Quantas pessoas se distanciando da misericórdia do Senhor Nós vemos O quanto somos necessitados da graça de Jesus misericordioso na nossa vida Nós todos Nós sabemos que o nosso coração Muitas e muitas vezes se distancia E nega a misericórdia Porque somos humanos Porque temos preocupações exageradas Porque não temos muita oração Não é verdade? Quantas pessoas às vezes vão somente um domingo na celebração Ou até mesmo demora tempo para ir Não tem condições para ir Outras pessoas sem tempo Tantas pessoas que trabalham tanto E esse momento de oração foi feito para você Aonde quer que você esteja Aonde quer que a graça do Senhor tenha alcançado você A misericórdia do Senhor quer fazer na sua vida uma fonte viva Quer banhar você na compaixão e na misericórdia dEle no dia de hoje Não importa a sua situação Seja no hospital Seja no presídio Seja até mesmo na sua residência Seja no seu trabalho Seja no carro onde você está andando Talvez aí você esteja no trânsito Não sei Eu não sei Eu não sei aonde você está acompanhando este momento de oração Eu só sei que Jesus A vossa misericórdia está chegando até você Está chegando ao seu coração Ao meu coração Ao coração da milícia e da imaculada inteira E Jesus sempre fala para nós O importante é que possamos abrir os nossos ouvidos e o coração Para ouvir Os nossos ouvidos espirituais Porque muitas vezes ouvimos Mas não escutamos A palavra do Senhor sempre diz Ouve Escuta Israel Ou seja Escuta Ouve Acolhe Seja você aonde estiver agora Se coloque em oração Talvez você possa estar em um ambiente mais tranquilo Sozinho O qual você possa rezar esse terço da misericórdia Até mesmo de joelhos Quantas pessoas assim o fazem Ou sentado aí no ambiente da sua sala Mas talvez você não possa fazer isso Mas os seus ouvidos estão atentos à oração E com certeza A sua intenção Chegará ao coração misericordioso de Jesus Vamos rezar? Vamos colocar então Nas mãos de Jesus misericordioso Já no dia de hoje Todas as intenções que chegaram até nós Mas aquela que está no seu coração Aquela qual você quer entregar para Jesus Quem sabe até mesmo o seu milagre Vamos então Entregar para Jesus misericordioso Neste momento falando a ele Senhor tem misericórdia Tem piedade de nós Tem compaixão de nós Venha ao nosso encontro Vamos rezar aí pela saúde E pelos exames de Aline Maria Detófino Ayala Também por Auledir Carme Ela pede por o esposo Carmélio Cândia Pela vizinha Luzia de Fátima Carme Sanches e Leonardo da Silva Margarete da Vila Planalto Pede bênção e ação de graças Pelo aniversário da cunhada N. Moraes Tome e por toda a sua família Já quero colocar todos os aniversariantes do dia de hoje Nas orações e pedir a misericórdia do Senhor Por João Rosa Gonçalves Filho 89 anos Ele deu positivo para a Covid Está com pneumonia Coloquemos também a Rosimeire de Oliveira E sua família lá do Jardim Seminário Também quero colocar o Adriano do Vila Alba Pede pelo dom da vida Pelo seu anjo da guarda Pela dor de cabeça Pela dor de garganta Pelo tratamento ainda da Covid Pela restauração da saúde da sua mãe Holanda Pela irmã Lauane Pelo sobrinho Leonardo Gabriel Doutor Esther Moraes Também pela família Por descanso eterno de Valdir Andrade Pelas pessoas que estão em tratamento de Covid Em Campo Grande E também pela Elza Chigarrivi Família E por todos os colegas da sua família Pela cirurgia da Lúcia e Mar Coloquemos então em oração Pela saúde e intenção do Daniel Booker Nelson Henrique Alessandra Canachiro Claudeira e Família Rosa Oliveira Por todos da milícia da Imaculada Pelas suas famílias Por Neuzinha Picolim E todos de São Paulo Por Roberto Vieira e Leonidas Por Patrícia Záratz e Família Pelos voluntários e voluntárias da TV Imaculada Também pela Dayana Sintra Do bairro Carundabosque Pede em ação de graças Pela zélia aparecida Delfino Correia Também por a alma da Tereza Barbosa de Souza Sétimo dia de falecimento E por seu filho Arthur Sintra Ana Helena O esposo Alisson Sintra Também pelo matrimônio Pelos sobrinhos afilhados Pelo futuro e família Pelo futuro da família E por Aline Sintra de Oliveira Também por saúde de Miguel, Dias, Rodrigues e família Pela Geralda da Rosa e família E por uma causa na justiça A Rosimeire do bairro Guanandi Pede pela madrinha Severina Maria dos Santos Nascimento Por João Fagundes Edivaldo Lopes Freitas Isadora Vitória Viviane Souza Gabriel Teles Maurílio Francisca Benedito Rodrigo Reginaldo Geovana Geovana Gláucia Reinaldo Pela cura de Marcos Vinicius Por Pedro Silva E também por emprego para Romilda de Arruda Luciano Pede a cirurgia Da esposa Fernanda Silva dos Santos Que Jesus Misericordioso possa visitá-la E a Rosa Pede por saúde do esposo Paulo Miachiro A Maria Odete do assentamento Eldorado Pede pela saúde do filho Washington Luiz Pelas netas Maria Clara e Maria Alice Pela Nora Fernanda Pelo cunhado Luiz Lopes Por todos os doentes Coloquemos em oração também A Maria Auxiliadora do Tiradentes Pede por oportunidade de trabalho Para o Lucas Rodrigo do Amaral Pela cura da netinha Lorena Livramento de todo o mal da família Também para Daniel Henrique Lucas Rodrigo Milena dos Santos Maria Auxiliadora Israel O Ademir Leite Cardoso do Jardim Anápolis Pede por sua saúde Por uma causa na justiça Por situação financeira Pela esposa Matilde Brandão Cardoso E por todos da família A Rosemary do Jardim TV Morena Pede pela vida de amigos e familiares Por uma causa na justiça Intenção em particular Pelo agradecimento das graças alcançadas Por sua saúde E por todos da milícia da Imaculada Também a Maria Aparecida Do Residencial Búzio Pede a saúde da família E o descanso eterno do filho Sidney Dênis da Costa Coloquemos também na oração A Joelma do Jardim Tarumã Pede uma graça ser alcançada Por saúde da doutora Cláudia Arthur Também pela saúde e felicidade Dos familiares e amigos Pela saúde da Olímpia Santana Meirelles de Barros Pela Marcia Regina Umberlina Carlos Roberto Também pelas intenções em particular Pela recuperação da Isabel Por saúde do Roque Ângelo Alexandra Garbelini Por toda a família Viana Por Neuzinha Picolim Por Luiz Carlos Rodrigues Do Monte Castelo E também por saúde física e mental Coloquemos em oração A Maria Aparecida Ela mora no Residencial Búzio Ela pede por saúde E descanso eterno também Aí do filho A Petrona do bairro Caissara Pede pelo esposo José E por toda a sua família A Carlinda do Nova Bandeirante Pede saúde e proteção Para Marilza Maurício Joilson Pela família do José Benedito A família da Marilene Que mora em Cuiabá Também a Marli da Planalto E todos da Imaculada E o Valdir pede pela saúde Da sua madrinha Por todos da TV Imaculada E uma graça em particular E a Silvia Batista Do Lar do Trabalhador Ela pede aí pela saúde física Mental, espiritual e psíquica Da filha Kelly E o neto William Coloquemos as intenções Da Margarete da Vila Planalto Pede por sua mãe Intenção particular Por Joel Manaori Ela do bairro Maria Aparecida Pedro Cian Pede pela enfermidade Da filha Rita Naori Por saúde da Zilma Coelho Ramalho Lemos E por sua família E a Kelly Cristina Pede por proteção Prosperidade para sua família Também pelos projetos De Ludmila Záratis Guimarães Desculpa, Magalhães E pela família Pereira Rocha E também pelo Cícero Pereira da Silva Todas essas intenções E as que estão aí No seu coração Nós vamos rezar Entregar as mãos De Jesus misericordioso Aonde quer que você esteja O Senhor está contigo Não esqueça que a misericórdia dele Nos alcança Nos melhores E nos piores momentos Da nossa vida Lá está sempre A misericórdia do Senhor Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa morte Amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador Do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto E sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado À direita De Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir E a julgar Os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade Do vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Pela sua dorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. E você mãe que está no hospital com o seu filho, talvez esteja agora entregando a Jesus misericórdia de ouço, tenha certeza que Jesus está com a sua misericórdia sobre você. Coloquemos então nas mãos de Jesus misericórdia de Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Ó Deus Eterno, em quem a misericórdia é insondável e o tesouro da compaixão inesgotável. Olhai propício para nós e multiplicai em nós a vossa misericórdia, para que não desesperemos nos momentos difíceis, nem esmureçamos, mas nos submetamos com grande confiança à vossa vontade, que é o amor e a própria misericórdia. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor tem sido a nossa força e também a sua. Que você esteja com essa alegria no coração, mesmo em meio às dificuldades, porque Jesus misericordioso está conosco. E eu quero te convidar a fazer parte de uma rifa. Nós aqui da TV Imaculada estamos fazendo uma rifa para arrecadação deste mês de fevereiro. E você pode se informar aí através do telefone 3349-2358. Você terá todas as informações necessárias para adquirir a rifa. A rifa é o nosso sorteio, será o brinde de um voucher e também de um brinde de uma corrente. Ela é uma semijóia, mas você vai ter todas as informações se você ligar aqui. Liga agora mesmo, 3349-2358 e faça aí a sua colaboração através desse número que talvez você possa até ser sorteado, por que não? Que Deus abençoe você, nosso muito obrigada pela ajuda, obrigada pelas orações. Estamos sempre juntos na misericórdia do Senhor e salve Maria Imaculada.